Tudo bem? Aventura, alegria e tantas coisas. Deus pode preencher o vazio da nossa alma. Um dia eu estava caindo para nós. E Deus falou comigo através da Sua Palavra. Sabe o que Deus disse para mim? Eu te amo. Jesus ama a mim e ama você. E Ele pode cuidar. Ele pode cuidar. Ele pode cuidar. Orar e falar com Deus. Quando você puder, ora para nós. E Ele pode nos esconder. Todos os seus pedidos. A gente te abençoe. A gente te abençoe. Viu? Aleluia, Jesus. Glória. Como foi a palavra, Varão? Meu Deus, foi uma benção. João 3,16. Essa é a palavra do crente. Aleluia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que deu o Seu Filho unigênio. Para todo aquele que nele crê. Não pereça. Mas tenha vida eterna. Deus amou a mim. Deus amou a ti. E Ele pode mudar a sua vida. Mudar a sua situação. Deus entregou o Seu Filho. Lá na cruz do Calvário. Para morrer pelos meus pecados. E os teus pecados. Aleluia. A Bíblia também diz. Vinde a mim todos os que estáis cansados. E sobrecarregados, pois eu vos aliviarei. Não importa o problema que você está passando. Deus pode resolver. Amém? Amém. Fica na paz. Oh glória.